312,8 pontos Estrapassarão Jaqueline Islay House Estruto de Danças Melhoridade Cope Talvez estaria a nova segunda princesa A Opelofest Itapiranha Somou 317,8 pontos Ela é da cidade de Itapiranha É da cidade Para quem vocês estão torcendo? Será que é para Jennifer Schmidt de Boca? É da cidade de Itapiranha Ae, todo sorriso, emoção, alegria É da cidade de Itapiranha É da cidade de Itapiranha Representante do grupo folclórico Bill Nehmeyer Da comunidade de linha dourado A nova rainha É da Opelofest Itapiranha Se consagra a fama de linha dourada Terra das princesas Candidata emprestada da comunidade de Santa Fe Alta Caroline Schlichmann Parabéns Caroline Convido o prefeito Jorge Primeira-Dama Henrique Gostaria de agradecer ao grupo de linha dourado por ter me dado essa oportunidade de estar participando do desfile E por todo o apoio da torcida, da minha família e dos meus amigos É muito gratificante fazer parte da soberania da 39ª Oktoberfest Obrigada Meu nome é Jaqueline Imes Nels E eu quero agradecer ao público Aos jurados A todos aqui que estão presentes Curtindo o baile do município Muito obrigada por este momento maravilhoso O meu nome é Jennifer Schmitz de Borba E eu gostaria de agradecer a todo o público aqui presente Nesse baile em comemoração à escolha das soberanas E parabenizar o nosso amado município Pelo seu 63º ano de emancipação É uma grande honra fazer parte desta história Música 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 Música